Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo bem por aqui, graças a Deus, estamos bem. Gente, aqui tá muito calor, gente, tá quente demais aqui na chácara, nossa, a gente tá procurando lugar pra ficar de tão quente que tá. Inclusive, eu tomei um banho agora há pouco, gente, meu cabelo secou rapidinho, fui saindo do banho, cabelo secando. Tô passando por aqui, gente, pra falar com vocês. Mais uma vez, gente, graças a Deus, estamos nós aqui novamente na nossa chácara, né, abençoada por Deus. Um lugarzinho muito bom, gostoso, né, gente? Tá vindo, né, gente? Todo final de semana. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, é um pequeno vídeo, gente. Eu tenho visita aqui hoje, né? Então, vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje, né? Eu vou fazer um frango no fogão à lenha, uma maionese, um arrozinho branco, uma salada e vou compartilhar com vocês, gente, tudo que eu vou fazer aqui hoje. É um pequeno vídeo, gente, tá bom? Gente, comenta nos meus vídeos, não se esqueça, gente, de se inscrever no meu canal, dá um joinha, por favor, gente, comentem no meu vídeo, gente, porque o comentário de vocês ajuda muita gente, viu? A gente que é criadora de conteúdo, a gente fica feliz, gente, de receber comentários, né, falando o que tá achando do meu vídeo, tá achando do meu canal, o que tá achando de tudo, né, gente, que a gente gosta, né? Ai, gente, tá tão ventinho, ventinho bom, começou um ventinho gostoso. Tá refrescando mais um pouquinho, gente, mas olha, olha como tá tudo seco, gente. As nuvens ali, ó, tá prometendo chuva, né? Vamos ver se chove, né? Deus quiser, mas eu acho que só vai chover lá pro finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, gente. Então, é isso, gente, curte meu vídeo, comenta, compartilha, gente, que é um prazer fazer vídeo pra vocês, fazer conteúdo pra vocês, gente. Comenta aí se você estiver gostando, pode falar, gente. Ai, um mosquitinho caiu aqui da árvore. Aí, gente, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Então, vocês acompanhem aí tudo, viu? Então, vamos lá para o vídeo. Ah, a borra tá enchendo. Tá só quente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.